Gosto, Fernando Haddad, vamos ouvir. Sobretudo no campo da sustentabilidade. Há muito dinheiro para investir em meio ambiente, energia renovável, reindustrialização 4.0. E no caso do BID, eu tive a grata satisfação de encontrar o brasileiro que hoje preside o BID e que também se colocou à disposição para financiar projetos dessa mesma natureza. Então, o BID tem uma linha de financiamento, a gente sabe que o Brasil está atrás de financiamento para produzir energia limpa, energia renovável, e o BID se colocou à disposição para financiar esses projetos, independentemente de serem públicos ou privados. Eles falaram em valores para esses financiamentos? Olha, as linhas já estão estabelecidas, sempre na casa de bilhões de dólares. Qualquer projeto hoje no campo da energia é 2, 4 bilhões de dólares, dependendo do investimento. E o Brasil está atuando em várias áreas. Está atuando em energia eólica, energia solar, a questão do hidrogênio verde. Então, o Brasil está atualizado nisso e não pode perder a chance que as novas tecnologias estão oferecendo. Porque até o agronegócio hoje pode se beneficiar da reindustrialização se as cadeias forem organizadas. Ministro, estamos ao vivo na CNN. O senhor falou que ia atuar em três frentes, política, econômica e ambiental. Queria perguntar sobre a questão política. Como que o senhor tratou nesses encontros que já aconteceram e pretende tratar sobre a questão dos ataques em Brasília que tiveram repercussão internacional? Olha, isso vai ser mais amanhã e depois. Porque, sobretudo do ponto de vista do empresariado estrangeiro que quer investir no Brasil, essas três questões têm que caminhar juntas. Querem saber se as contas brasileiras vão fechar, no azul, em quanto tempo isso vai acontecer, se vai haver compromisso com o meio ambiente, que foi abandonado durante muito tempo. E a questão democrática não é uma questão menor no mundo hoje. O Brasil não está isolado. O Brasil está num contexto internacional que a questão democrática preocupa, sobretudo, Europa e Estados Unidos, que são parceiros tradicionais do Brasil, dos quais o presidente Lula quer se reaproximar com força. Não por outra razão marcou, depois da visita à Argentina, a primeira visita para os Estados Unidos, que é uma preocupação do governo americano em se reaproximar do Brasil e fortalecer a agenda política no sentido do fortalecimento da democracia. Outro assunto que vocês falaram seria a reforma tributária, que vocês falaram que iam conversar aqui em Davos e o vice-presidente Geraldo Alckmin já falou, inclusive, que a questão do IPI vai ser resolvida na reforma tributária. Como que o senhor vê essa fala do vice-presidente? O que vocês pretendem falar sobre isso aqui? Então, nós decidimos não reonerar o IPI justamente para sinalizar para a indústria que nós queremos aprovar a reforma tributária. Ela é essencial para buscar a justiça, justiça tributária, e para reindustrializar o país, porque a indústria é que paga hoje quase um terço dos tributos no Brasil e responde por 10% da produção. Então, tem um desequilíbrio muito grande em relação à indústria e o caminho é esse. Nós já estamos aí com muita maturidade nas duas casas, tanto na Câmara quanto no Senado. Tem uma discussão que já aconteceu, tem muito debate que já se realizou. Tem duas propostas que estão chamando a atenção dos parlamentares hoje, as duas PECs, 45 e a 110, e nós entendemos que o caminho é chegar num terço de consenso e, se depender do governo, nós vamos votar no primeiro semestre a reforma tributária. Ministro, a gente está ouvindo na Globo News também? Hoje teve uma pesquisa aqui do Fórum Econômico Mundial que mostrou que dois terços dos economistas-chefes dos setores público e privado apostam, acreditam, numa recessão global agora em 2023. O senhor acha que o Brasil vai conseguir se descolar desse cenário global? Como? Olha, se o Brasil tomar as providências que precisa, e a gente precisa de... Se é que haja da parte dos três poderes uma sensibilização para isso. Se a agenda que nós estamos propondo avançar, novo arcabouço fiscal, primeiro semestre, reforma tributária, primeiro semestre, as medidas para democratizar o acesso a crédito, começa com o próprio governo fazendo o desenrola no primeiro... Agora, já no final desse mês. Se a gente tiver essa agenda de parceria público-privada, reforma do crédito, reforma tributária, novo arcabouço fiscal, o Brasil não tem por que não decolar. Mas o senhor acha viável isso sair já em breve? Olha, tem... Eu estava falando há pouco, né? Está muito amadurecida a discussão. A reforma das reformas é a tributária. O arcabouço fiscal não vai dar tanto trabalho com... Quem? Paulo Guedes dizia a mesma coisa. Inclusive, a reforma tributária não sai há décadas, né? Se o primeiro semestre de governo sai a reforma tributária, também é quem dá. O que os tributaristas dizem é que o governo tinha que aproveitar a lua de mel para conseguir passar a reforma tributária, coisa que os últimos governos não fizeram. Vocês acabaram de passar uma PEC muito grande. Não digo isso nem a título de crítica. Estou falando... constatando um fato. O fato é que se apostou na reforma errada. Não adianta você insistir que, ah, vou fazer a minha reforma tributária, né? Que era a CPMF, né? Colocou lá o secretário de Receita Federal que era um obcecado pela coisa da CPMF. A CPMF estava a morte sepultada. Então, você insistir numa tese que não vai encantar ninguém, você vai ficar quatro, dez anos falando e não vai ser... Essa não. Nós não estamos batendo em ferro frio. Mas o problema é praticamente o mesmo, né? E as dificuldades são similares. Mas a nossa reforma tributária é a reforma tributária que foi capitaneada até agora por um nome que é um secretário meu. O Bernardo Api, um grupo grande em torno dele, discutiram mais de seis anos essa reforma, sensibilizaram os parlamentares, tanto no Senado quanto na Câmara. Acho que há hoje, da parte inclusive dos secretários de fazenda, dos estados, uma percepção de que essa reforma está no caminho certo. Então, é diferente de você teimar numa tese que não entusiasma. Mas o próprio Bernardo Api já falou que a reforma deve ser uma reforma mais de simplificação, não deve conseguir mexer tanto na carga tributária, mexer na questão da renda. E vocês usam a reforma tributária muitas vezes como a solução para o atual governo, para tentar levantar receita? Veja bem, a reforma tributária que está no Congresso, ela é essencial, porque ela não simplesmente simplifica, ela dá transparência, ela faz com que a carga recaia sobre os setores da economia de maneira um pouco mais justa, ela prepara o terreno da reforma seguinte, que envolve os impostos diretos, para buscar menos regressividade do nosso sistema. Ela tem muitos méritos. Qualquer especialista que você consultar, se ele estiver debruçado sobre esse assunto, ele vai te dizer que aquela reforma é incontornável hoje. Ela não é a bala de prata, mas ela é muito importante. A outra coisa é a agenda de crédito no Brasil. O crédito no Brasil nunca foi acessível. Nós temos outra chance agora em acompanhados do Banco Central e do Congresso Nacional fazer novas reformas visando acesso a crédito, limpar o nome das pessoas que estão no Serasa, que estão, tem 70 milhões de CPFs negativados. Nós precisamos trazer essas pessoas para o mercado de consumo, de novo. Vamos lançar um programa com essa intenção. Então, se a gente avançar nessas reformas e dar a segurança de um arcabouço fiscal que seja crível, que seja bom e durável no tempo, eu acho que nós temos tudo para enfrentar os desafios. E os reforçamentos não podem levar a aumento da carga tributária? Não é a intenção. A intenção é justamente ter um prazo de transição para você fazer a calibragem. Não é a intenção, mas pode acontecer uma elevação de carga tributária? Então, a calibragem, como ela tem um prazo de transição, se ela sair para menos, você corrige para cima. Se ela sair a mais, você corrige para baixo. Porque a ideia é ser neutra. Porque se ela não for neutra, alguém vai perder. E a gente quer que todos ganhem. E a forma de ganhar é que ela seja neutra, mas que ela, ao mesmo tempo, seja transparente e distribua a carga de maneira mais justa pelos setores econômicos. E essa calibragem começa por algum setor? Não, essa calibragem, ela é ano a ano. Como ela vai ter um prazo de cinco, seis, sete anos, isso que vai definir o Congresso, o prazo de transição. Você vai saber a carga tributária do ano anterior e corrige no seguinte. De maneira que você faz a transição, mira a neutralidade e consegue atingir com alguma facilidade. Aí, a que não vai ser neutra é justamente a seguinte, que vai tentar corrigir a regressividade em que pobre paga muito e rico paga pouco. Ministro, ministro, vários economistas, última pergunta, vários economistas consideraram que o pacote que o senhor apresentou para desarmar a bomba fiscal, ele é demasiadamente otimista. Não chega no valor onde o senhor, todo mundo gostaria que chegasse. É insuficiente e deve ficar mais ou menos pela metade do aumento de receitas e redução de despesas. Olha, se você resgatar a minha entrevista, eu disse exatamente isso. Eu disse exatamente que a gente tinha que ser ambicioso nas metas, mas ser realista no resultado final. E nós previmos um resultado final na casa de 1%. E isso eu acho muito realista. Nós conseguimos atingir ainda em 2000. Depende de outros fatores? Depende. Mas é realista atingir 1% do PIB. Mesmo com a economia global caminhando para uma desaceleração, talvez recessão? Então, eu estou falando dos fatores que a fazenda controla. Os fatores que a fazenda não controla, nós vamos avaliar ao longo do ano. Um dos pontos que a fazenda não controla é o mercado financeiro com muito mau humor. Isso aqui já virou um rodavio. Como que o senhor tem avaliado o sobe e desce dos mercados? E como que vocês têm se aproximado da Faria Lima? Como que vocês estão se aproximando do setor privado? Como tem sido essas conversas? Eu acho que está mais comportado isso, né? A partir do momento que você vai falando e explicando onde é que você quer chegar, tomando providências, os indicadores vão se situar num patamar de equilíbrio melhor para a economia. Agora, aqui há um cenário de instabilidade econômica mundial, que há problemas ainda de inflação no mundo que está acontecendo, juros altos nos Estados Unidos, juros ainda não tão altos na Europa, mas que pode subir, a questão da abertura ou não da economia chinesa, tem várias questões, preço de commodity, preço de petróleo, é muita coisa junta para você olhar. Agora, nós temos que fazer a nossa parte e não ficar esperando piorar o cenário. você dá como dado que você vai ter que fazer o melhor para a economia voltar a crescer. A economia não cresce há 10 anos, gente, nós estamos há 10 anos sem crescimento econômico no Brasil. Obrigado, pessoal. em 2023. Obrigada, ministro.